Eita lento, eita lento. Eita lento, eita lento, eita lento, eita lento. Jona lento, eita lento, eita lento, eita lento. Ha, nunca falado, mas aqui, já tem um boch. Olha lá que pular o jogo, né? Olha lá, tem dois, e ali é tarde. E não é atuário mesmo, mas se você for de AKAT, fez a vergonha Antes foi de uma boa conta, vou para aqui até a partida né ou já tinha ido é nem mais nem mais não eu confundi aqui confundi aqui eu confundi aqui eu confundi aqui eu confundi aqui eu confundi aqui então pode ficar tranquilo que você está com o melhor jogador da face da terra e ainda está aparecendo no canal do jantas playcraft meu Deus você sabe aonde você está indo? cadê os pessoal? ah não quero ninguém com a gente é triste eu quero que caísse uns 30 kg para me matar eu sou o rei desse jogo pegando é temos armas cadê a gente velho eu estou com saudade de matar pessoas no fifa oi? 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 já? ai meu Deus estou fissurado com pessoas fiquem tranquilo fiquem tranquilo que você fiquem tranquilo que você está com oh filhos da mãe na minha rua ai meu Deus de novo eu sou já sou velho nesse jogo já sou velho 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 não se faz demais arma nova arma nova que todo mundo estava falando olá 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 muchachos miri jonatas com duas pistolas metralhadoras na mão filho da mãe duas pistolas metralhadoras olha pra minha mão olha pra minha mão eu tenho duas armas nunca vi isso ai ai tomei um tiro pra onde pode ter vindo esse tiro eu não sei vou deixar estou sem loot estou sem nada eu vou ali na banquinha rapidão e você mata o cara que está aí banquinha do seu Zé sabe tem um skit bom que presta deixa eu ver se o seu Zé ainda tem banquinha do seu Zé nada nada fui Deus da mãe me matando que ousadia rousadia 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 com o melhor jogador de free fire da face da terra se eu tivesse com o kit aqui agora vai ser um bom viu ah kit é porque todo mundo é boot você tem que entender que todo mundo é boot sabe eu não sei porquê mas nesse hoje em dia tem todo mundo está ruim todo mundo todo mundo está ruim é a crise do corona está fazendo isso com todo mundo ai corona está fazendo isso com todos todos corona faz isso meu Deus bugou aqui a tela eita bugou alguma coisa aconteceu meu jogo bugou tô matando sem bala já era oi amigo tem um boot aqui velho tem que sair daqui correndo alguém na escuta alô cara você está na escuta alô ixo acho que já foi para o céu coitado hum tudo bem eu estou com duas balas no meio do mapa com zero de balas na minha arma mas eu estou feliz eu estou feliz porque eu ainda estou vivo e não ainda morri né galera vou gastar minhas últimas balas se não vou fazer se tiver um carrão vou deixar daqui para depois para cida bosta ele está ali para cida bosta está lá cida bosta ele está lá está vivo está bonito está lindo meu carro para que arma não é para que briga é só ficar na casa cancada por causa do corona para que briga não vou continuar com minha arma pelo nome do Free Fire eu vou continuar com essa arma nome do Free Fire ui Kitty dança tem que dançar para botar Kitty assim botar Kitty mais arma ui bora aí isso é a amostra tá aí se a amostra se mostra se deixa eu te ver melhor eu já estou vendo essas armas por aí Romero Brito não sei porque eu falei do nada Romero Brito ai tomei tomei não está para tu tomar eita vem cá no soco para ver se tu é homem vem cá no soco para ver se tu é homem vem no soco se tu é homem vem vem no soco se tu é homem rapaz vem no soco se tu é homem eu vou ficar atrás de você até eu acertar a sua cabeça vem cá tô correndo mais rápido que tu cê sabe cê sabe que eu tô mais travou cê tem eu quero eu não consigo eu tô correndo atrás dele mais uma mais meia hora aqui velho tem tiro tem arma aí ó te marquei aí ó vou totalmente marcar não vou te matar com isso não mano vou te marcar com meu papai papai José já ouviu falar do José e o menino voou lá pra cima e virou comida pro peixe vou pegar o dute dele ali velho que eu sou o papai não me mata papai ninguém consegue me matar ela sofreu na minha mão e não conseguiu morreu com dute velho e aí tiktok pegar essas balas vou precisando vou tirar todas essas balas de pistola que eu não preciso é só pegar minha arma e vazar eu vou continuar com essa arma no nome do free fire e se uma pessoa ela vem me matar eu vou atrás dela que nem eu fiz com esse cara pegar meu carrinho pegar e pom eu vou pegar meu carrinho meu neném olha o filho da mãe eu vou ter que pegar me render se eu não me render se eu ia morrer deixa eu botar vocês aqui no outro cantinho e vazou você sabe que eu piloto bem né eu já tenho carteira de motorista mesmo assim tem uma criança sabe cadê o Romero Brito tô passando passando pela rua tô passando pela favela aqui onde meu amigo morreu mas não tô nem aí calma aí que eu bati meu carro eu tenho que sair do carro ah não preciso não eu posso me curar no carro meu Deus eu não sei eu sei dirigir tá vocês tão vendo meu Deus meu Deus meu Deus caí no mundo fovinho papai fovinho meu carro ainda vale não meu carro não vale coitado vou achar outro pelo caminho eu vou bem sozinho esperando os cara vim pra eu matar isso é isso é muito rude mas eu estou feliz eu sou muito psicopata não tá tudo bem é um jogo um free fire melhor jogo de tiro da face da terra como eu tô dando palmas eu tô no jogo eu acho que foi o demônio que deu palmas pra mim ah meu Deus eu acho que foi se não foi eu peraí Johnny Johnny onde você está Johnny cadê o Johnny eu tenho que ver o que o Johnny vai me dar eu vou destruir o Johnny o Johnny ai então o filho da mãe vai pra cá olha se não fosse o Johnny eu não tinha visto brigadão Johnny pode ir embora se você não ir embora eu vou destruir seu drone isso pode ir meu Deus o que está acontecendo nesse jogo quanta caixa é essa velho eu tô tô cercado de caixa eu tô cercado de gente ao mesmo tempo então vou ficar só aqui na replay no replay na minha replay de boa não posso vou pegar aquele carrinho ali que eu não vi viu aproveitar que ele não está sendo engolido pelo não acabou aproveitar que ele não está sendo ainda engolido pela pela tempestade parece mais um globo ocular esse é olho não sei esse carro só quebra a função do carro é quebrar ah essa aqui foi a caixa que eu vim e já tem outra caixa aqui deixa o carro ir embora vai siga seus caminhos olha nada por aqui velho eu tô com as duas melhores armas da face do jogo ele tá travando com um negócio vem o jogo tá travando mas eu ainda estou bom onde está as pessoinhas lá 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 esse é meu psicopatinha lá 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 tem uma pessoinha alguém me atira por favor não é porque eu quero que vocês me atirem mas eu quero que alguém me atire para ver a pessoa vocês estão vendo que eu tô com impossível não boiar nesse jogo com todas as melhores armas do jogo na minha mão meu Deus minha avó depois eu atento vai ai tá vendo não 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 AAAAAAAA